Eu fui um homem que amei demais, agora recordo os momentos perdidos Pois tem um ditado que diz mesmo assim, os minutos passados não são repetidos Agora eu recordo o que já passou, guardando esta mágoa no meu coração Os minutos passaram e eu estou aqui, vivendo momentos de recordação Neste momento estou recordando, um grande amor Que devia ser meu, tivemos momentos de oportunidade Porém na verdade nada aconteceu Agora eu recordo o que já passou, guardando esta mágoa no meu coração Os minutos passaram e eu estou aqui, vivendo momentos de recordação Os minutos passaram e eu estou aqui, vivendo momentos de recordação Com muitos amores passei por covarde, pra não pôr a culpa na oportunidade Depois descobri que o maior pecado, é não pecar quando se tem vontade Agora eu recordo o que já passou, guardando esta mágoa no meu coração Os minutos passaram e eu estou aqui, vivendo momentos de recordação Os minutos passaram e eu estou aqui, vivendo momentos de recordação Os minutos passaram e eu estou aqui, vivendo momentos de recordação Os minutos passaram e eu estou aqui, vivendo momentos de recordação Os minutos passaram e eu estou aqui, vivendo momentos de recordação